Tá, daí beleza, vamos supor que eu entrei lá no Registro.br e eu quero registrar sozinho o meu site, ok? E ele fala de um tal do DNS, o que é o DNS? Ele pede o primário, secundário, né? Ele pede os números lá, o que significa isso? O DNS nada mais é do que o serviço que faz essa conversão do nome, por exemplo, google.com, para o endereço IP real do site. Porque a internet nada mais é do que uma rede de computadores em escala mundial. E as redes de computadores, elas funcionam em cima de endereços IP. Então, o serviço responsável de fazer essa conversão do google.com para o endereço IP do Google é o serviço de DNS. Ele é fundamental. Sem um serviço de DNS bem configurado e funcionando corretamente, não funciona. Não, não, não consegue acessar. Certo, então, uma explicação assim, complementando também, eu digito lá cleanitec.com.br. Quando eu mando a informação, vai para a internet, vai lá no Registro.br, ele consulta quais são os números de DNS, que são nossos servidores aqui e aponta o que tem, apontando naquele endereço físico ali, né? Quando você faz o registro, por exemplo, você registrou o domínio, ele solicita o registro para o Registro.br, ele faz, só que lá tu tem que informar qual que é o DNS. Qual que é o DNS que vai responder para cada site, né? Para cada domínio, né? Para cada domínio. Para aquele site. Então, por exemplo, nós aqui na empresa possuímos um DNS. Então, quando a gente registra um site ou vende uma hospedagem de site, ele registra no nosso DNS interno o endereço daquele site, e aí quando vai lá no Registro.br, ele consulta esse nosso DNS para verificar se realmente aquele site existe aqui no nosso serviço. Legal. Se o site não existir no serviço do DNS que você informou, ele já vai avisar. Ele vai dizer que não foi encontrado. Então, o site, no caso, tem que existir no serviço que você está informando lá. Certo. Se não, ele dá aquele erro de página não encontrada e tal. Isso. Bacana. Eu estava vendo, e todos os provedores de serviço de internet, de hospedagem aí, eles... Existem planos, né? E como é que eu sei qual é o plano ideal para o meu site? Qual é... Que critério?